Música Ao longo dos anos, que são mais de 30 anos de experiência, eu tive a impressão que as crianças eram prejudicadas quando todas as festas da criança eram no dia 12 de outubro. Por quê? Se a criança tem a oportunidade da festa no clube, no colégio, no prédio e na igreja, no mesmo dia, ela aproveita de uma. O sorriso no adulto também faz bem para a gente, mas na criança parece que vai mais fundo, parece que é mais autêntica a beleza do sorriso na criança. Isso faz um bem enorme. Agora, a bem da verdade, o grande beneficiário do dia da criança é a nossa comunidade. O pessoal está, o padre também, todos nós estamos muito cansados no fim do dia, mas com uma felicidade, um bem-estar que a gente não sabe explicar. Para nós é um presente de Deus, podemos ter esse dia de dedicação. Eu, quando criança, vinha participar, adorava, ficava o dia inteiro aqui, brincava, me divertia. E agora, crescido, né? Agora é para passar de geração. Vim com meu filho para ver se ele brinca. Estou um pouco assustado, mas acho que daqui a pouco ele se solta e vai brincar também com todo mundo. Brinquei nos brinquedos, comi algodão doce, pipoca. Brinquei, pulo, 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 pulo. Brinquei, pulo, 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 pulo.